Fala pessoal, muita gente aí perguntando aí quem venceu a batalha de Kiev e fazendo uma análise rápida a gente percebeu aí ao longo dos 41 dias aí de guerra, que logo no início a Rússia invadiu aí o país, né, já pela zona separatista ali de Dombássia, Lugansk e lá por cima pela Bela-Rússia, né, a Belarus e avançou de forma assim muito rápida até a capital Kiev. A gente percebeu também inúmeras colunas a 30 a 20 quilômetros da capital tentando fazer aquele cerco a Kiev, porque esse cerco a isolaria do mundo e de estar recebendo aí os suprimentos do Ocidente. Mas os russos não conseguiram fazer esse cerco, os ucranianos com os equipamentos modernos que estavam usando e as suas táticas deram uma resposta que talvez aí o exército russo não esperava, a gente acompanhou aí, viu bastante vídeos aí, bastante vídeos aí circulando e de forma inesperada eles tiveram que recuar e aí surgiu aquela narrativa lá de que o Kremlin falou que a primeira fase da operação militar especial já tinha sido realizada e com um grande sucesso. Mas a intenção seria fazer uma intensificação ali na região separatista e principalmente ali perto do Mar de Azov e do Mar Negro, que é o que está acontecendo agora, nesse exato momento, grandes ofensivas, inclusive bombardeios Aldeça e outras cidades ali, Mariupol completamente devastada, a gente acompanhou e agora essa intensificação ali na região sul. Mas como a gente viu lá a cidade de Kerson, que realmente foi muito bombardeada e também não foi de certa forma conquistada totalmente, a gente vê a narrativa ucraniana no sentido de que os russos não conseguiram vencer Kiev. Quem ganhou a batalha de Kiev foi efetivamente a Ucrânia. Então só uma prévia análise aí, porque muita gente vem perguntando. Valeu! Tchau!